Demorou, mas a tão sonhada vitória aconteceu, e com ela veio a tranquilidade e um certo alívio. O time estava vivendo um momento ruim, mas superamos, acho que superamos esse momento, nós somos uma crescente dentro da competição, então, como eu falei com esse coelho, a competição não é como começa, é assim como você termina. A gente tem ciência disso que é um campeonato difícil, mas o importante é como nós vamos terminar. É isso aí, Bruno! E o próximo adversário é o Internacional. Que vem de uma derrota dentro de casa, queda de treinador, isso afeta o psicológico dos jogadores, né? Isso tudo mexe, e como você disse, eles vêm de uma derrota em casa, vai querer vir para cima para conseguir um resultado positivo. Eu acho que para nós não tem que mudar nada, sabe? A cabeça tem que ser a mesma, o objetivo tem que ser o mesmo, independente do que esteja acontecendo no momento que ele esteja passando. E agora, só para encerrar, ô Gaspar, coloca aí aquela frase do Bruno novamente. A competição não é como começa, é assim como você termina. Aplausos Aplausos Aplausos